Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação neste canal. Pessoal, hoje a gente tá indo lá na Capilha, pra quem não conhece a Capilha, é um município, é um bairro aqui de Rio Grande e lá teve muita parte dos escravos, na época dos escravos, lá teve muitos desses negócios de escravos e lá dizem que tem uma pedra onde eram açoitados os escravos e dizem que lá de noite o negócio é complicado, é muito barulho e tem pessoas que ouvem gritos e tudo mais, então a gente vai lá, já fiz um vídeo num cemitério de lá então a gente tá indo lá agora pra investigar um pouquinho mais o local dia e dia galera então a gente parou aqui agora pra comprar uns negócios, tá aqui eu, tá o Léo aqui, tá o Vinícius e o Edson e a gente vai agora lá galera, pra ver realmente se tem esse local, acredito que tem, é porque tem pessoas que estão tranquilo comigo que tem lá então como eu não conheço nada lá, eu só fui uma vez de noite e a gente gravou um vídeo lá e então a gente vai tentar achar esse local pessoal aqui a gente tá aqui no município, no município não, no bairro aqui da Quinta, que é um bairro aqui de Rio Grande que fica bem longe até de Rio Grande, mas dá uns 15 minutinhos de ônibus de carro então a gente tá indo agora lá pra Capilha, dá uma hora, quase uma hora de viagem tá lembrando que já tá quase escurecendo, a gente vai tentar chegar de dia lá então eu espero mesmo que vocês gostem desse vídeo, inclusive eu deixei uma bateria na câmera então essa câmera não vai ficar sem bateria e a gente vai tentar achar esses locais lá galera eu sei que lá, como se fosse uma vida de pescador, e lá tem até uma prainha, uma prainha e tem até um, um, uma igreja lá bem legal até, então vamo lá ver qual é que é, então sim pessoal ô mano, abri aqui o vídeo aqui na investigação aqui, tá todo mundo aqui comprando os bagulho pô, valeu maninho, e... olha aí rapaz, pô, a gente não vai passar pão pra tudo que é lado e aí Vini, a gente vai agora, agora a investigação lá na Capilha lá na Capilha a última vez a gente esteve onde? na ilha dos marinheiros o Edson, o Edson tem, o Edson tem paciente pra gente lá mano, o problema é que ele não conhece o Edson tem paciente, tem paciente, tem paciente, tem paciente então assim galera, a gente vai, não vamos perder muito tempo aqui pra poder ir lá e ver o que vai acontecer vambora é o seguinte pessoal, a gente tá indo aí pra Capilha, tá nessa investigação pessoal pelo que eu falei pra vocês aí pelo que eu dei uma investigada os escravos eles chegavam por lá então lá tinha, era como um mercado o pessoal parava lá e vendia os escravos nessa época aí macabra que a gente tem na história então o intuito do vídeo não é jogar o foco pra isso o intuito é porque lá teve muito sofrimento e a gente vai tentar ver se a gente vê alguma coisa ou vamos tentar chegar nesse local primeiro chegando nesse local eu boto com vocês e é um negócio interessante pessoal então vamos dar já like aí, se inscrever no canal que não é inscrito e é isso aí, já temos no final da tarde já tá escurecendo então bora pro vídeo é nóis a gente acabou de chegar aqui na Capilha pessoal, eu nunca vim aqui de dia olha, mano antes de mostrar pra eles a visão que a gente tá tendo aqui pessoal, a gente não conseguiu achar essa pedra que tanto fala eu não sei onde é que é essa pedra mas olha a visão galera olha a visão fica com a visão aí olha só vai lá muito, muito, muito top muito top a gente aproveita pra fazer aquelas selfies ali pra lá o que que vai pra lá? pra lá não tem nada caraca mano olha só muito, muito, muito ali galera ali é uma uma ponte que tu vai lá pra não sei da onde é ali era pra ter água né é, mas é muito bem não tem, olha lá pessoal pra vocês terem uma ideia será que o mar não não não, vamos lá sim, vamos lá pessoal até vou travar o carro aqui eu vou ir com vocês ali pessoal, a gente não tá achando essa ponte tá ligado? essa ponte pessoal, a gente não tá achando esse a gente não tá achando galera essa ponte que o cara que o inscrito aí falou no canal que é a pedra onde vim os escravos e e ali eles eram vendidos, alguém conhece e pode até me corrigir se estiver falando bobagem pessoal, pode me corrigir nos comentários aí, e se alguém sabe, entre em contato comigo pra eu poder achar esse local, mas olha, mano, muito incrível, surreal, surreal, surreal. Olha só, galera, muito top, muito top pessoal, então assim ó, essa investigação é mais uma investigação vlog, digamos assim, tá? A gente não vai encerrar o vídeo por aqui, vou filmar mais algumas coisinhas aí pra vocês. Não, deixa aberto, deixa aberto sim. Pessoal, seguinte, ô, cheguei, cheguei. Galera, é o seguinte, a gente fazendo uma investigação aqui já escureceu pra caramba, acho que dá pra ver na câmera, né? Dá, 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 lá o sol, lá é a praia, galera. Lá é a praia. Eu acho que é uma praia. Pô, vamos tentar ali, vamos tentar ali. Pior, mano. Pessoal, a gente fez uma investigação aqui, a gente tá no final dessa investigação, tá? A gente andou aqui na volta aqui, a gente não conseguiu ver o... não conseguimos ver essa pedra aí que tanto faz... A gente não conseguiu ver porque é o seguinte, pessoal, a gente, primeira vez que a gente vem de dia aqui, né? Primeira vez, a minha é a primeira. É, de dia, de dia? De dia, é. E a gente não conseguiu achar esse local, então a gente... Ô, que da hora, você é minha igreja, que da hora. Então assim, pule aqui na praia, mano. Ah, que top, mano. Top, top, top. Pô, pra que a gente não vem aqui? Que ótimo. A pontinha ali, né? Vamos cuidar lá, vamos cuidar lá. A pontinha lá. Pessoal, assim, ó, vou... Vou finalizar essa investigação, tá? A gente não conseguiu achar o local. A gente não conseguiu achar o local. Vou tentar vir de dia aqui pra ver se eu consigo achar esse local. De dia, bem cedo, tentar achar esse local aí, dessa pedra que tanto falam, pessoal. A investigação é assim mesmo. Às vezes a gente consegue ver, achar, a gente não consegue. Vou postar esse vídeo mesmo assim, pra vocês terem uma ideia do que é passar, o que que se passa durante o vídeo. E outra coisa, a gente andou, o quê? Uma hora e meia de carro. Uma hora e meia. Uma hora e meia. É, galera. E lembrando que eu tô desde hoje, desde as oito horas da manhã dirigindo, porque gravei dois contos no local que a gente foi, né, Vinícius? A gente esteve na Ilha dos Marinheiros semana passada. Semana passada. Vamos levar o Edson agora, vamos fazer uma outra parada de levar o Edson aí e o Léo. E assim, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, isso aqui. Agora a gente vai aguardar aqui um pouco, até anoitecer, pra gente poder voltar aí com uma lenda que tem aqui. A gente vai pilar aqui com alguém aqui, uma boia. É, vamos comer alguma coisa aqui e a gente vai tentar, tentar não, vamos ficar aqui até de madrugada pra fazer uma lenda aqui, que a gente não pode perder. É só uma corrida, né? É só uma corrida. Não podemos perder essa viagem, na verdade. É, e aí já tá ficando já escuro. Então, galera, muito obrigado pra quem ficou até agora no vídeo. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e fique ligadinho aí pra um próximo vídeo. Tchau, tchau.